Aqui em São Paulo, a Diocese de São Miguel Paulista realiza na madrugada de sábado para o Domingo de Páscoa a Caminhada da Ressurreição. A repórter Aline Mércio tem as informações. A Caminhada da Ressurreição ocorre há quase 40 anos na Zona Leste de São Paulo. Os peregrinos andam cerca de 13 quilômetros da Basílica da Penha até a Praça de São Miguel Paulista na madrugada do Domingo de Páscoa. O objetivo é celebrar a Ressurreição de Cristo. Sobre esse ato religioso, nós conversamos mais cedo com o Bispo da Diocese de São Miguel Paulista, Dom Algacir Munhaque. Eu faço a abertura e o envio da caminhada às 23 horas do sábado. Se parte lá da Basílica da Penha e se vem fazendo o percurso tradicional dos 13 quilômetros, mais ou menos, de caminhada. A juventude, os jovens, alguns padres da Diocese, vem fazendo a animação, a oração. Vai ter um momento de parada, de adoração também ao Santíssimo Sacramento, que de maneira muito respeitosa vai estar em exposição para abençoar aqueles que estão na caminhada. E a conclusão da caminhada, sim, às 6 horas da manhã do Domingo de Páscoa. Então, a Missa da Ressurreição na Praça Padre Aleixo, que é essa que fica na frente da Catedral de São Miguel Paulista. O tema dessa 39ª caminhada da Ressurreição é o Cristo ressuscitado, a nossa luz, a nossa vitória, a nossa salvação. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias.